Fundo Social de Solidariedade Franca lançou uma campanha para a arrecadação de alimentos. Vão ser montadas cestas para as famílias que estão passando dificuldades durante essa pandemia. A Márcia Maria conta os detalhes de como essa campanha vai funcionar. É isso mesmo, Valentim. A campanha se chama Cesta Solidária. Então os moradores de Franca e empresas da cidade podem doar alimentos que a Prefeitura vai distribuir para as famílias de baixa renda. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a presidente do FUNSOL, a Cíntia Milim e também Primeira-Dama. Muito boa tarde, Cíntia. Como fazer para doar esses alimentos? Olá, Márcia. Olá, meus amigos. Muito obrigada pela oportunidade de falar do nosso projeto Cesta Básica. Podem doar quem precisar. Márcia, nós estamos na mesma tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco. Então se você é uma empresa e está numa condição favorável, ajude quem precisa. Se você é uma pessoa física que tem condição de doação, ajude. Pode doar qualquer pessoa. Como isso é feito? Nós temos o nosso homo xerifado e nós temos lá uma equipe preparada para receber já essas cestas básicas. Então é só você ir no homo xerifado da Prefeitura, que fica ali em frente ao 15º Batalhão de Polícia, em frente ao Poli, aquela avenida. É só você chegar e deixar a sua cesta. Se você precisar que a gente busque, você entra em contato aqui no Fundo Social, que nós buscaremos a sua cesta. Agora, Cintia, quais os alimentos que vocês precisam para montar essas cestas básicas? De preferência, os alimentos não perecíveis, né? Arroz, feijão, óleo, farinha, enfim, tudo que não for perecível, porque a gente tem, assim, do recebimento à entrega, alguns dias, algumas semanas, para poder organizar, operacionalizar isso. Então, alimentos não perecíveis. Agora, quantas famílias serão beneficiadas com essa ajuda? Gente, essa é uma grande questão. Nós, em três meses, nós já atendemos a demanda inteira do ano de 2020. Márcia, em uma semana, nós recebemos já mais de 4 mil novos pedidos de cesta. Então, gente, a demanda está muito grande, né? Então, a gente tem uma ideia de atender aí, nos próximos três, quatro meses, entre 15 a 20 mil famílias. Então, por isso, essa corrente solidária precisa ganhar força para poder ajudar essas pessoas mais necessitadas. Vocês têm aí uma estimativa de quantas cestas serão montadas? Olha, nós temos frentes, várias frentes na Prefeitura. A Secretaria de Educação, Márcia, está entregando kit alimentação para que aquela criança que só tinha merenda possa comer. A assistência social está caminhando com as cestas, já comprou, está comprando mais em processo de licitação dentro da Prefeitura. E nós estamos fazendo essa força-tarefa agora, rapidamente, para atender em caráter emergencial esses novos pedidos que chegaram. Então, a gente espera, no mínimo, no mínimo, né? Entre 5, 7 mil cesta e nas próximas semanas. Essa campanha vai se estender por quanto tempo? O tempo que for necessário, né? A gente está com uma força-tarefa muito grande. A Prefeitura está atendendo, vai atender e cumprir, né? Com a sua tarefa na assistência social e nós vamos fazer enquanto for necessário. Quem precisar, então, de mais informações, pode entrar em contato com vocês, só para reforçar onde ir o contato. Gente, quem tiver dúvida, procura os meios de comunicação oficial. Se persistir dúvida, vem com a gente aqui no Fundo Social, no 3 711 9311. Liga que nós tiramos, nós tiramos as dúvidas, buscamos as cestas, a gente organiza. Ok, muito obrigada pelas informações. Márcia Maria de Franca, para o Balanço Geral. Obrigado, Marcinho. Obrigado, Cintia. Vou reforçar mais uma vez, está aqui na tela para você. Em frente, quem é de Franca sabe, em frente ao Batalhão da Polícia, ali do lado do Polo Esportivo do Pedro Acão. Muito fácil chegar o Parque Francal, né? Onde ficam ali os barracões da Francal. Gente, 3 711 9311 ou 3 711 9809, tá? Entre em contato, faça a sua parte, faça a doação, qualquer alimento não perecível é muito bem-vindo. Imagina, 4 mil cestas pedidas só nas últimas semanas. É muita família precisando de comida. A gente sabe que o Fundo Social vai encaminhar realmente para quem precisa, tá? De preferência, vai doar aí para o pessoal do Fundo Social, tá bom? Tchau, tchau.